É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão É o DJ proibido, o moleque é brabo, o moleque é brabo Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Elas tem que entender que não pode ter ciúme Quando o Renan procurar, se é que esse é o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme Enquanto eu te procurar, se é que esse é o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme Enquanto eu te procurar, caralho, é assim Elas tem que entender que não pode ter ciúme Enquanto eu te ligar, segue-se esse o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme Quando o Renan procurar, segue-se esse o resumo Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas pra pagar de namorada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas pra pagar de namorada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas pra pagar de namorada Elas tem que entender que não pode ter ciúme Quando o Renan procurar, segue-se esse o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme Enquanto eu te procurar, segue-se esse o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme Enquanto eu te procurar, caralho, é sim Elas tem que entender que não pode ter ciúme Enquanto eu te ligar, segue-se esse o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme Quando o Renan procurar, segue-se esse o resumo Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas pra pagar de namorada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas pra pagar de namorada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas pra pagar de namorada É o DJ proibido, o moleque é brabo O moleque é brabo